Boa tarde, meu nome é Ana Maurice, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho um blog de viagens e eu busquei o curso do Rafael Reis. Bom, em primeiro lugar eu procurei o Rafael Reis porque eu conheci ele num curso de um dia no Rio de Janeiro, um curso de marketing de conteúdo que apesar de ter sido um curso super rápido de um dia só, eu senti que o Rafael é uma pessoa super honesta que ele não é a pessoa que vai querer te vender qualquer coisa, te enrolar, se ele acha que o que você não está fazendo não é legal, ele vai falar para você, olha, isso aí não está direito, pensa de uma outra forma e o curso foi muito bom, o curso online do Rafael agora que eu me inscrevi e fiz, foi muito bom para eu aprender escrever e aprender a ver o que que os leitores buscam, não apenas a escrever só para o Google para os mecanismos de busca, mas também para aprender a escrever para o leitor e o Rafael ensina muito mais do que aprender a escrever, ele ensina, dá dicas de várias ferramentas ensina como você medir os seus resultados, ele dá várias planilhas para você se aprimorar então assim, vale a pena fazer o curso do Rafael e o Rafael é uma pessoa que te pega pela mão e te leva na marra mesmo, o tempo inteiro ele fala mão na massa e é isso que te dá força para caminhar para frente então é isso aí, mão na massa e vamos lá